Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela e eu sou presidente do Grupo de Estudos em Educação na Contemporaneidade, o GIC. O GIC foi fundado no ano de 2019, em maio, com a finalidade de reunir alunos, professores e técnicos administrativos do IFMG Campus Bambuí para debater sobre a educação. Além disso, o grupo tem como intuito abranger as nossas reuniões para professores de educação básica e gestores educacionais do município de Bambuí. Bom, no nosso grupo, as reuniões são voltadas com as temáticas entre didática, educação e realidade brasileira, sobre gestão educacional, políticas educacionais, educação inclusiva, dentre todas as temáticas que envolvem a nossa educação na atual realidade. Eu convido vocês a participarem do nosso grupo e é isso.